O decreto foi assinado durante a quinta-feira pelo prefeito de São Lourenço do Oeste, Rafael Calefi. O documento leva em consideração as informações da Secretaria de Saúde do município. Nós tomamos essa decisão baseada na vacinação. São Lourenço vacinou 95% da sua população com a dose 1, mais de 88% já com a dose 2, chegando a quase 90% do esquema vacinal completo. E, recentemente, a gente também teve uma feira, todo mundo sabe, a IFAISLO, reuniu-se 20, 30, 40 mil pessoas em cada noite, aproximadamente, e a máscara era exceção. As pessoas, infelizmente, não tinham como controlar e não usar a máscara. Nós tínhamos aproximadamente 300 casos ativos de Covid, imaginávamos que, em razão desse não uso da máscara nos shows, nós íamos ter um crescimento exponencial. E o que se teve foi o contrário, diminuiu-se os casos. Nós estamos com menos de 40 casos ativos. O prefeito explicou, o decreto não se aplica à pessoa que se encontra infectada ou com suspeita de estar contaminada com o vírus, durante o período de transmissão, e os cuidados devem permanecer. Flexibilizando, tornando uma faculdade o uso da máscara, mas nem por isso as pessoas têm que deixar de se cuidar. Por exemplo, a higienização através do álcool em gel, isso vai ficar para a vida. Se contaminou com a Covid, tem que ficar no isolamento. Aqui nós agora temos um atestado, quem tem Covid, cinco dias, não mais dez, nem mais sete, cinco dias, refaz o teste e pode trabalhar. Aquelas pessoas que eram os contactantes, que eram do grupo familiar, esses não têm atestado, esses têm que trabalhar. Outros municípios do estado de Santa Catarina estão flexibilizando o uso da máscara, além de São Lourenço do Oeste. Chapecó, na data de ontem eu tive a informação, e Rio do Sul também tive a informação de que fizeram um decreto muito semelhante ao que foi feito aqui em São Lourenço. Então, espero que nesses próximos dias, essa mesma conduta seja adotada também pelos outros municípios. Vamos aguardar.